É meus amigos, já tem vídeo aqui no canal falando a respeito do circuito de GEDA, falamos aqui que a empresa estava prometendo o circuito em um tempo recorde, o circuito mais rápido da Fórmula 1, enfim, mas a notícia atual é essa, um mês antes da estreia, a pista segue longe de pronta, vem comigo abordar esse assunto muito importante para a Fórmula 1. Aqui você fica sabendo tudo, canal Esporte Total, momentos emocionantes, deixa o like, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. E o GP da Arábia Saudita está marcado para fazer estrear na Fórmula 1 este ano, com um objetivo ambicioso de se tornar a corrida de rua mais rápida e longa da história da categoria. No entanto, existe um problema, resultando exatamente um mês para o início do final de semana do evento, as obras ainda estão longe de estarem prontas, como mostrado em um vídeo divulgado pela própria organização. O prazo da construção foi de 12 meses, um dos menores da história, como já, como eu disse, já que anunciamos aqui no nosso canal, né? Nas imagens é possível ver diversos pontos longe de estarem concluídos, como por exemplo, a reta dos boxes e grande parte da extensão do traçado, além da curva 10, um dos destaques do circuito de Jeddah. Caminhões de construção aparecem ao redor da pista, assim como operários que trabalham nas obras. Além disso, grandes trechos do circuito ainda não possuem asfalto, olha só, processo que leva um pouco mais de tempo para fornecer aos carros de Fórmula 1 a aderência e a temperatura ideais. Na última vez que a Fórmula 1 correu em uma pista inacabada, a história não acabou bem para os promotores. Há pouco mais de 11 anos, a categoria foi ao circuito da Coreia do Sul e, na ocasião, os pilotos correram ainda com os operários em meio ao trabalho nos arredores da pista. Além do pouco tempo de construção, a cidade de Yongnan sofreu com as pesadas chuvas que foram adiando cada vez mais a data de entrega do autódromo. A corrida, que também teve chuva pesada e mais de 20 voltas atrás do safety car, terminou com vitória do Fernando Alonso, em ano que Sebastian Vettel conquistou seu primeiro título, dos quatro seguidos que viriam até 2013. A temporada de 2013, por sua vez, também representou o último ano de participação da Coreia do Sul no calendário, já que o evento deu um prejuízo milionário aos organizadores que precisaram romper o contrato, que seria válido até 2016. E lidar com uma pesada multa. O GP da Arábia Saudita será o segundo maior do calendário, atrás apenas do Spa-Francorchamps, na Bélgica. Serão 6,1 quilômetros de extensão, o que o transformará na maior pista de rua da história da Fórmula 1. Além das construções ainda em andamento para a estreia de 2021, um novo projeto ainda maior está sendo viabilizado para 2023 na cidade de Kidia, mais próxima à capital, Riad. A etapa no circuito de Jedá está marcada para acontecer entre os dias 3 e 5 de dezembro, logo depois de outra estreia, a do Qatar, da categoria. Antes, entretanto, a Fórmula 1 vai para a disputa do GP do México entre os dias 5 e 7 de novembro, neste próximo final de semana, no Autódromo Hermanos Rodrigues. E, claro, estaremos lá transmitindo o treino qualificatório e a corrida para você. Se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações e aquela coisa toda, aí você não perde a hora da corrida. Max Verstappen, da Red Bull, é o líder da classificação com 12 pontos a mais do que Lewis Hamilton, da Mercedes. E aí, faça as suas apostas. Eu dou a minha opinião aqui, as suas empresas grandes, claro que pode haver exceção, mas elas se apertam, mas elas dão um jeito. Elas têm tecnologia, elas têm pessoal, se não tem contrata, enfim, eles dão um jeito, né? Eu acredito que sim, ela será entregue a tempo. Mas, o susto é grande, será? Vem seu comentário, o que você acha vai ter corrida na Arábia Saudita, em Jeddah, neste ano? É, um mês antes da estreia, pista segue longe de estar pronta. A estreia está agendada para acontecer entre 13 e 5 de dezembro, mas as imagens revelam, então, que as obras no circuito ainda estão longe da conclusão.